Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem? E eu tô aqui com a mesma roupa que eu tava no vídeo anterior porque eu tô aproveitando pra gravar uns videozinhos de comprinhas, né? Vídeo, vídeo... Ih, gente, me enrolei todo! Videozinho que eu amo de coisinhas baratinhas, tá? Fiz um videozinho de comprinhas em Madureira, né? E agora um videozinho de comprinhas variadas, acumuladas, umas coisinhas que estavam aqui, tá bom? Então vamos lá! Vou começar, gente, por uma embalagem da Shopee, um negocinho que eu comprei na Shopee. São produtos chineses, tá bom? E eu amo produtos chineses. Aqui, vou começar por eles, tá? Então, meus amores, eu comprei um MP3. Sim, gente, um MP3 Player, R$10,00. Gente, é da China, todos esses produtos que eu vou mostrar aqui. Por que eu comprei um MP3 em plenos 2023? Porque, gente, celular tá sendo muito roubado. Ele é leve, né, gente? Muito, muito bonitinho. Espelhado, ó. Ele tem uma película aqui que vem um pouquinho arranhadinha, mas eu não vou tirar que é pra deixar pra proteger. Ele vem só em MP3, não vem carregador, tá, gente? Nenhum cartão de memória. Eu já tinha um aqui com músicas gravadas e eu coloquei. Gente, celular tá sendo muito roubado. E eu gosto de caminhar, fazer minhas coisas, meus exercícios ao ar livre, né? Andar de bicicleta, caminhar, ir no parque, essas coisas. E eu tenho usado... Tenho usado... Eu gosto de ouvir música durante essas, né? Esses passeios, esses exercícios, eu gosto de ouvir música. E o celular, gente, é uma coisa que chama muita atenção. Fora o suor, que você fica suando, né? E pingar e tal. Isso aqui eu tenho um clipezinho, gente. Que você coloca na roupa. Depois eu vou falar sobre ele. Vou gravar um vídeo falando só sobre ele. E por quê, né? Porque a pessoa deve ter um MP3 em 2023. Mas eu amei, gente. Eu já experimentei, tá? E eu gostei muito. Tem um som muito bom. E eu adorei. Comprei esse adaptador Bluetooth aqui, ó. Isso aqui é pra gente ouvir som no carro, em casa. Custou R$13, tá? Esse aqui vem com carregador. E vem com esse adaptadorzinho aqui. Ele atende ligação e tudo, tá, gente? Bem legal. Olha que bonito. É pra você adaptar o seu rádio de casa ou do carro. Aí ele virar um, né? Um receptor Bluetooth. Bem interessante. Você pode até colocar numa caixinha de som que não seja Bluetooth. E ela vira Bluetooth. Comprei esse óculos aqui, gente. Esse óculos aqui é pro meu esposo. Tava R$10. Eu achei ele lindo. Olha aí, eu já experimentando. É um óculos de sol, meus amores. Muito legal. Ele gostou bastante. Ele é bem legal esse óculos, gente. Leve, tá? Interessante. Comprei também um sutiã desses sem costura. E foi R$11,99. R$12, né, meus amores? Sabe esse sutiã sem costura? Tipo uma faixazinha. E atrás ele é respirável, ó. É bom pra você usar com a blusa transparente. Né, meus amores? Eu amo. Blusa que, né, não tem que aparecer a alça do sutiã. Ele é um topzinho. Cheirinho gostoso, gente. Coisa nova. Olha só. Ele não tem bojo, ó. Mas ele tem esse formatozinho aqui que ajuda a definição dos seios, né? Bem macio o pano, gente. Gostei muito. Achei bem interessante a proposta. Então, da Shopping foi isso, tá? Tem essas comprinhas aqui acumuladas. Da Shopping foi isso. Aí, gente, tem o restante aqui tudo da feira. Tá, gente? Na feira que eu vou hoje domingo. E eu peguei lá. Tá lá também tem uma parte de brechó. E nesse brechó da feira eu peguei essa sandália. Que foi R$5,00. Olha que linda, meus amores. Tá nova, ó. Sandália pra bater por aí, ó. Eu adoro sandália rasteira. Bem legal. R$5,00. Continuando, meus amores. Eu peguei esse sabonete líquido. Que foi R$5,00 também. Eu adoro esse sabonete aqui pra lavar o rosto. É muito bom. E é uma big economia porque ele vem com 400ml, tá? Ele é antibacteriano. Da Rexona. Eu gosto muito desse sabonete aqui. Vou fazer resenha dele que eu ainda não fiz. Ele tem um cheirinho maravilhoso. De coisa fresca. Tá, gente? De limpeza mesmo. E eu gostei bastante. Continuando, meus amores. No brechó também. É uma parte que a gente chama de brechó da feira. Eu comprei uma capa de celular que tava R$1,00, tá? Pro meu J7. Que eu tenho dois celulares. Eu tenho um celular mais simples e outro mais elaborado, né? Todos os dois eu uso no canal. Isso aqui é uma capa pro J7. Transparente, tá? Tava R$1,00. E no brechó também, gente, eu comprei esse porta-moeda 3 em 1, né, gente? Ele é um porta-moeda, ele é um chaveiro e ele é um espelho. Olha que lindo. Mas, amor, o espelho tá meio sujinho. Deixa eu limpar aqui porque eu só passei um paninho e esqueci de limpar. Depois de passar o paninho e ilustrar, né? Ó, um espelhinho, ó. Que legal, né, gente? É couro. Aqui tem um chaveirinho e aqui tem um porta-moeda. Dá pra botar dinheiro, moeda, né? Ele é da C&A. Eu achei lindo. Muito bonitinho, gente. Tem um prendedor que você pode prender na cintura, na bolsa, enfim. R$5,00. Paz, né? Bem legal, né, gente? E agora, por último e não menos importante. Tinha algumas calcinhas e partes debaixo de biquíni a R$1,00. Tudo novo, tá? Isso aqui não é coisa usada, não. Tá? Depois eu vou lavar, logicamente, né? Olha que lindo, gente. Calcinha. Todo mundo usa calcinha, né? Então, eu tinha vergonha de mostrar no canal. Agora não tem mais, não. Ó, calcinha, meus amores. Calcinha. Mais calcinha. E mais calcinha. E outra calcinha. Opa. Quase caiu. E outra calcinha. E aqui eu tenho duas partes debaixo de biquíni. Eu consegui comprar uma pra mim e outra pra minha filha. Por quê? A gente monta biquíni com essas partes, né? Esse aqui é pra ela. Bem bonitinho. De lacinho. E esse aqui é pra mim ajustado, ó. Gente, R$1,00. Não dá pra acreditar. Não tem como acreditar. Não é mesmo? R$1,00 nesses biquínis. É impossível até de acreditar às vezes. Então, meus amores, foram essas as comprinhas acumuladas. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de clicar no like, tá, gente? Que é pra ajudar na divulgação do canal. E tá um calor, gente. Eu já tinha prendido o cabelo no outro vídeo. Vou prender novamente. Porque eu não tô ganhando o calor. O calor. E a luz, né, gente? Que a gente tem que acender pra gravar. Porque eu tô gravando à noite. E tá calor. E a luz esquenta pra caramba. Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.